Você pode, na hora do banho, você pode conversar com o seu bebezinho, cantar uma musiquinha para ele. Como dar banho no bebê recém-nascido? Bom, aqui está a nossa banheira e você precisa se atentar a alguns passos. Eu vou explicar para você o passo a passo para você dar um belo banho aí no seu bebezinho recém-nascido, tá bom? A primeira coisa é encontrar a temperatura ideal. A temperatura correta para você dar o banho no bebezinho recém-nascido é 37 graus. Então, como você vai encontrar essa temperatura? Primeiramente, você vai colocar na banheira água fria, água normal. E você vai encontrar essa temperatura, você vai temperar com a água quente. Você vai, então, temperando até você encontrar 37, 37 graus. Então, com a ajuda de um termômetro, você vai encontrar a temperatura. O segundo passo é você retirar em um recipiente um pouquinho dessa água limpa, ok? Por quê? Porque você precisa enxaguar o seu bebezinho. Se você simplesmente usar a água que está aqui na banheira para você enxaguar, o bebezinho pode desenvolver algum tipo de alergia ao sabonete, tá bom? Então, reserve um pouquinho de água limpa do lado. O terceiro passo é você deixar bem do seu ladinho ali o sabonete e já armar a toalha, tá bom? Para você colocar o seu bebezinho. E, se possível, já deixar do ladinho também a fralda e a roupinha do seu bebê. Então, chegou o momento de dar o banho. Você vai enrolar o seu bebê dessa forma, assim, para ele se sentir mais seguro. O bebezinho recém-nascido é comum ele abrir os bracinhos, assim, né? Por que ele abre os bracinhos? Ele está procurando a parede do útero, onde ele se sente seguro. Então, se você deixar o bebê solto, ele vai se sentir bem seguro no banho, vai chorar bastante. Agora, se você deixar ele, assim, envelopadinho, ele vai se sentir mais seguro e vai se sentir mais prazer com o banho. O primeiro passo, você vai, primeiramente, vai lavar o rostinho do seu bebê, tá bom? E, depois, você vai lavar, aqui, o cabelinho, a cabecinha. Então, vamos lá! O próprio tecido do coelho, você vai já secando o rostinho, bem delicadamente, porque a pele é bem delicada do bebê. Agora, a gente vai lavar a cabecinha. Bem pouquinho produto, não há necessidade de muito produto. Com os dedos, você pode proteger aqui o ouvidinho, pra não entrar água, não assustar o bebezinho. Feito isso, o próximo passo é colocar o bebezinho com todo o cuidado dentro da banheira. Qual é a quantidade de água, Patrícia? A quantidade de água que chega, assim, até o pescoço, que o bebezinho consiga, assim, ó, flutuar. Então, você vai abrir, aos pouquinhos, e vai, então, com todo o cuidado, você vai lavando e ensabuando o bebezinho. O bebezinho, ele é bem molinho, bem delicado. Olha o bumbum! Olha o bumbum! Olha o bumbum! Olha o bumbum! As costinhas... Você pode, na hora do banho, você pode conversar com o seu bebezinho. Cantar uma musiquinha pra ele. Pintar... Agora a gente deixa lá as costinhas... Terminando o banho, você já deixa, então, a toalha do ladinho, tirando o bebê e já coloca ele, então, na toalha. Fica preparada aqui, ó, com o bumbum, a toalhinha. Daí é a hora de secar! Ok. Muito bom! Secando a Manu, com todo o amor, cuidado, delicadeza. Lembrando que a pele do bebê recém-nascido é bem sensível. Olha o beijinho! Olha o beijinho! Olha o beijinho! Tchau! 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 Então, vamos colocar a fraldinha. Vamos colocar este daqui. Muito bem, aqui está a Manu. Olha só a Manuzinha, olha a Manuzinha que é tão molinha. Aqui está a Manu, já pronta a nossa modelo aqui do canal. Como eu disse, ela tem o mesmo tamanho e peso de um bebezinho recém-nascido. E eu encomendei esta boneca com o mesmo tamanho e peso da Manicinha recém-nascida. Então, agora estou voltando no tempo, segurando assim como se fosse a Manicinha pela primeira vez. Ai, amadas, eu amei gravar este vídeo aí para vocês. Espero que esta boneca possa ser muito útil aqui para o nosso canal, possa servir de modelo para muito conteúdo aqui. Então, se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe aqui embaixo o seu like gentil, o seu like lindo. E também inscreva-se no canal, se você é nova por aqui, se este é o seu primeiro vídeo que você está aqui assistindo. Se inscreva aqui no canal, aqui tem muito conteúdo relacionado à gestação e também o desenvolvimento do bebê, crescimento e habilidades do bebê. Tá bom? Tem uma série. E compartilhe este conteúdo aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram. E também eu deixo aqui do lado, ó, esta sugestão de vídeos aqui que estão incríveis e você também precisa assistir. Tá bom? Só clicar aí nesses vídeos e também maratonar aqui no canal. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, Manu!